E no vídeo de hoje você vai ver as melhores notícias atualizadas do Free Fire Quer comprar diamantes? Acesse agora a Rei dos Coins, link na descrição E uma nova organização chegou ao Free Fire, Be Bold Já anunciaram até uma line up forte, digamos assim, o Chucky, o Fon, o Nando, o Sabota como coach Que era da X e o Isopor, mano Vamos ver o que vamos arrumar, né? Acho que é uma vaguinha na LBFF Bio Legends? Não, a gente não vai entrar em nenhuma modalidade nova, pessoal A gente vai voltar pro CS e depois a gente vai olhar pro mercado Que bicho doido, viado Mandando todo mundo embora da loja da Laude, tropa Calendário NFA, galera Competição de um mês, começa dia 26 de outubro, na semana que vem E termina dia 25 de novembro, é isso Prêmio Esportes, aqui sempre dá o que falar, né? O Carlos Andrade tá representando o nosso Free Fire como o melhor caster Vamos torcer pra ele ganhar, né? Duas pessoas aí da Laude, mano Representando na personalidade do ano São cinco finalistas, né? Então, tamo bem representado Assim, acho que o Coringa deveria tá aqui também Tipo, é foda, né, mano? É foda aí contra a realidade, né, mano? O Coringa é muito gigante, véi Aqui não cabe também, né, mano? Só tem cinco vagas Tem também traque da galera O Noblu também tá representando aqui, né? Na nossa comunidade, no caso Tem o Celso também, que é do LOL Sabre Noca, Bens E o Lesca, que é do Valorante, né? Aqui é votação popular, né? Então, quem vê se o melhor? E o melhor atleta de Free Fire ficou com O Gil, o Popes, o Cauã, o Iago, o Raoni, o México, o Nando Nine E o MT7 Aqui os jurados irão voltar para decidir Quem vai ser o melhor jogador do ano do Free Fire Lembrando que não vai contar o Mundial, se eu não me engano, né? Então, os jurados vão decidir Se vão contar Amador e LBFF Ou somente LBFF, né? Aqui eu colocaria também Talvez um Rigby Ou então um Lost, um Drax, né? Que foram jogadores do Rusk E foram muito bem Apesar que o Meta foi suporte, né? Nessa LBFF Comentei o que você achou sobre esses jogos Melhor organização do ano A gente tem lá os indicados finalistas Fluxo, Fúria, Laude e MiBR, mano O Terrum até comentou Após isso tudo Não acho que o Lost deveria estar aqui Trabalhamos, mas o resultado não foi suficiente Senti falta de ter uma VK Ou então uma D-Union Mas são esses os finalistas, né? E aqui a maior treta do Prêmio Esportes, né? Que deu ontem nas redes sociais Streamer E tava lá Alain Zocca Indicado como finalista Baiano, né? Do LOL Casimiro Do futebol O Gaules do CS E o Nobru, né? Do FIFAS E o PH Sentiu falta de mais algum nome aqui Disse Ué, né? Mais tarde ele comentou sobre isso Em live Então, mano Eu vi que saiu o negócio Do Prêmio de Esportes Brasil, véi É... Eu não sei o que aconteceu não, mano Mas eu acho que o Coringa Deveria estar na De personalidade do ano E na de Streamer de Esportes Melhor streamer de Esportes A Gaules e Nobras, né? Gaules e Nobru Acho que foi isso Tipo, mano Todos são muito bons Todos Todos são foda Mas assim Eu não entendi Qual que é o critério Qual que é o critério Porque assim Prêmio Esportes Eu imagino que seja um streamer Que tem a ver com Esportes Eu não acompanho muito O Alan Zocca E o Kazé Eu sei que o Gaules e o Baiano Fazem muita coisa de CS De LOL, etc De vários jogos, na verdade E o próprio Kazé Já foi indicado várias vezes Ganhou várias vezes Acho que ele ganhou uma vez Pelo menos, não sei E ele mesmo falou Que não faz sentido, tá ligado? Ficar metendo ele nisso aqui Então Por que eu tô falando isso? Porque pra mim é loucura Não ter o Coringa aqui, tá ligado? Fez o Watch Party o ano inteiro Joga Valorant às vezes Às vezes brinca no CS Se envolveu com o cenário Participou dos projetos Foi pra gringa Mano Tem muita gente, tá ligado? Mas assim, o Coringa É um que os números ressaltam E é melhor streamer Também, maior streamer Pra números ser tão pesados Mas o cara é relevante Então eu achei Eu achei a minha opinião Que eu achei Eu achei errado Mas é minha opinião de fora Eles podem ter um motivo Um critério deles também Que seja certo pra eles O Coringa tá aqui Nos assuntos comentados Será que tão falando isso? Tão falando isso aqui Ó, John Vlogs John Vlogs também tá pra F Tá falando pra todo mundo de tudo Tretou com o Felipe Neto esse dia aí O homem tá solto Aí ó, gravação que a gente fez Aí mano, vê se essa live aqui Não é live de esporte O UFC aqui jogando ao vivo Aí mano Esse cara não tá Eu esperava ir um prêmio Pra você considerar seu trabalho bom Pode ser que ele nunca venha Porque quem decide um prêmio Às vezes é uma empresa Quem decide um prêmio Às vezes é um voto popular E quem tem que medir o sucesso Do seu trabalho É você com as suas metas Seus objetivos O prêmio não necessariamente Implica em que você tá fazendo Um bom trabalho Então eu também nem olho muito pra isso Né? Minha opinião O Coringa e o Paulinho Louco Beleza Também acho Também acho forte Porque se eu deixar a gente mais Botar no número em 2023 Acredito eu Sim O Paulinho Louco Ele tem que entrar aí Tem que entrar Vou enganar Não, você tá certo Eu gostaria muito Que o Alanzoca ganhasse esse ano Alanzoca Pulei, pulei Sim Não, o M-T7 não consegue ganhar não Acho porque não foi campeão É que ele pede, né Pesa, pesa Os caras ganham tudo Não tem jeito Não tem como não dar o O babulo pra ele Acho que o melhor Esteve-do-an esse ano Vai pro KZ Ou o Baiano Quem tá? O Alanzoca tá também de novo Esse ano é o Nobru É, mas quem tá? Alanzoca não veio É mesmo, era pro John tá esse ano, né Caralho Mas é que foi nessa reta final só também, né Que o John implacou Esse SRL Sim, sim É o ano todo Mas o Paulinho também nem tá Doideira E o Samucão Então, galera Que ontem Anunciou, né No seu Twitter Que o pai dele Acabou de falecer, mano Então, passa lá No Instagram do Samucão Deixa uma mensagem lá Pra confortar o coração dele, mano Muito triste, né Enfim, mano Forças pra ele aí E sucesso Ele vai fazendo a boa Vendo a rotação Na movimentação Jogador da antissocial Se levantou É 2x1 Agora na telinha Será que vai conseguir Fazer o comeback? Será que Neymar vai conseguir? Vai pra cima Meu Deus E agora? Agora? É agora? Ele deitou o primeiro Ele vai ter que deitar o segundo Se botar a cara Sorri Vai explodir Ele vem na atividade Vai deixando um x1 agora O que faz um agora? Ele avançou o gelo Vem na boa Vem na atividade Ele vem de Sky E essa jogada que você viu Aconteceu na taça nacional Assim ficou a tabela geral Lembrando que a final São dois dias E hoje foi apenas O primeiro dia Mi BR, Pain e Laude Lideram a competição E hoje tem mais O último dia, né Como eu já falei A grande final Fala, Widzão X1 do Bochecha Vai jogar? Vou não O Bochecha falou que vai voltar, né O contrato da Blaze dele Deve estar acabando É porque, mano Eu não julgo, tá ligado? Eu não julgo Pro cara fazer um campeonato Fazer um x1 dos cria e tal Um bagulho assim O cara precisa estar com tempo Entendeu? E aí Só se ele sair da Blaze Virei amigo do Luva, mano Ih Caralho Vem as pazes Vem as pazes, Serol Veio, veio, veio Vai ter aquele futebol Comunitário e tal Comunitário Vai ter comunitário De Natal Natal é uma boa Pra fazer uma resenha Uma resenha, não é? É uma boa E no Bru Tu vai jogar a Copa Desimpedidos Ou no Bru? Você vai jogar o que, Serol? Copa Desimpedidos? Aham Vai jogar mesmo? 100% Ou tu vai dar golpe? Ô cara O Fred O Fred Deu um salve de novo Virei Ah, mas você vai dar golpe CPN, galera É hoje Finalmente vai começar Mano, mas se vocês Pararem pra pensar A CPN dura 3 horas No máximo, trapo É das 7h às 10h, irmão Deu 10h da noite Vocês podem sair Pra revoada Pra onde vocês quiserem, rapaziada Luan Marinho já comentava Então no chat do JV Vindo campizão Com todos os recursos Do jogo sendo liberado, hein? Mais tarde eu vi também Mais alguns detalhes No podcast Que ele fez Também, meu parceiro No broadcast Assiste aí E só uma pergunta rápida aqui Agora eu juro que essa é rápida Essa aqui é pra finalizar Rápida mesmo Mantenha essas regras Tirando Banindo personagem Banindo arma Banindo pet Libera tudo Libera tudo Já passou Eu tô aguardando De coração Olha, inclusive Era até um ponto Que eu iria trazer Pra debate Pra Lidoma Porque é o seguinte A Lidoma Esse ano Colocou a cara tapa Pra muitas coisas Não vou dizer novas Mas, tipo assim Já se expôs De diversas formas Em arriscar algumas paradas Então, como nenhuma competição Atualmente Tá tendo essa coragem De trazer esse que pode ser O maior diferencial Na história do cenário emulador Porque ninguém Nenhuma competição Realmente abriu A ter essa questão Da série liberada E tudo mais Pode Dois equipes Primeiro e segundo Colocados da tabela Vão banir um pet Do terceiro Ao oitavo Não, o terceiro ao sétimo Vão banir Um Um personagem E do oitavo Ao décimo primeiro Vão banir Uma arma Cinco band de arma Cinco band de personagem Dois band de pet Isso nas classificatórias Para a grande final? Não Não, todas as fases Toda rodada Grupo A versus B Vamo lá O que vocês vão banir? O LP ontem também passou Por cirurgia E já está bem melhor, né? É isso Coisa boa O Tura agora tá com o rank também, pô A gente vai voltar a jogar A gente vai voltar a jogar diretão Os emuladores na rank Nada, mano O KVT ontem também Respondeu o edizão E falou muito, hein? Separamos um trechinho aqui Para você entender O conteúdo de jogar CS rank Tá ligado? O conteúdo de jogar CS rank Que a gente pegou top global Pegou sem estrela Eu criei também O conteúdo foi lá Que eu fui lá falar no grupo Tá ligado? O conteúdo da hora O tempo inteiro, mano É sempre assim na minha vida O tempo inteiro eu tô querendo Tipo Se eu comecei uma parada O tempo inteiro eu tô querendo Evoluir nisso, tá ligado? A gente tava fazendo live de x-carro X-soco Sala pro chat E tipo assim, mano O bagulho tava cansativo Eu falei, mano Vou criar outro conteúdo O tempo inteiro eu sou assim, mano Tipo, eu tô querendo sempre melhoria Tá ligado? E mano Vê se eu tô Algum momento da minha vida Eu fico falando Tipo Ah, eu quero tal coisa Eu quero reconhecimento Porque eu creio tal conteúdo O cara sempre tá na live dele lá falando Tipo, ele criou o conteúdo Tá ligado? O conteúdo é verdade Tem o cara Ele chegando lá Esse dia Deu ideia de conteúdo Só tipo O conteúdo que eu dei é muito difícil conseguir Porque é difícil de Não é só nós dois que você consegue fazer Não importa, mano Porque pra mim a amizade é isso Se eu tô com o cara Se ele estiver bem, eu tô bem, mano Tá ligado? Aí outra parada que teve também Que porra, a mesma coisa, mano Esse aí foi até mais pesado Quando a gente passou Quando a gente passou Pra final do campo do GB A gente passou Pra final do campo do GB O time tava mal, tá ligado? Tava jogando mal A gente passou pra final Foi foda A gente passou pra final Tipo, mano Guerrilano mesmo, tá ligado? Guerrilano Aí, beleza Passamos pra final O time tava mal Um dia tava no squad Com o Fluxo, enterrou em J Apareceu o BAC Aí a gente tava na final O BAC foi perguntou, né? Qual time você tá jogando? Porque na época ele tinha saído do fluxo E tava sem jogar Aí ele perguntou, mano Que como eu jogar Início eu já sabia que ele queria jogar E queria trazer o Tu pra jogar Porque os dois eram duplas já Isso antes dele jogarem pela falta Foi o primeiro time que eles jogaram Os dois juntos antes da Laude, tá ligado? Aí eu fui perguntar ao WID, mano WID, o BAC quer jogar com nós, mano Só que tipo assim Eu acho mancada Porque eu tinha eu, o Leo O Magno e o Lucazinho Só que eu acho mancada Colocar o BAC e o Tu E tirar, por exemplo, o Lucazinho e o Magno Tá ligado? Que seria a formação E no dia ficou o Leo e o Magno de fora Aí aconteceu isso tudo E eu começando com o WID, mano Eu acho mancada Eu acho mancada Acabou que o WID pediu pra gente Tirar os caras e jogar com o BAC e o Tu Porque ele queria um desempenho melhor E mano, no final O Magno ficou com raiva de mim Por nada, tá ligado? Por nada Ele chegou no Leo falando Ele nem me chamou pra jogar o Camp na final Nem me chamou pra ficar com o Discord, mano Tipo, eu como CPT Eu não tenho obrigação de ficar em grupo Chamando ninguém não, mano O time é aquele A gente tem tal de Scott pro campeonato Quer colar, cola, mano Tá ligado? Aí acabou que o Magno que ficou com raiva de mim Por motivo nenhum, tá ligado? E eu sei disso Que ele e o WID conversa sobre isso, tá ligado? E o WID ao invés de falar Tipo, mano No dia eu dei o aval pro KUET Chamar o BAC e o Tu Ele não queria porque ele achou mancada Tirar os C2 da final Tá ligado? Ele não queria porque ele achou mancada E tipo assim, mano Pra mim não mudava nada jogar o final com o Tu Com o Magno e com o Lucas Até porque o time era aquele O propósito era aquele Aí chamou o Tu e o BAC A gente jogou, a gente pegou top 2 O Magno ficou com raiva Falou de fazer live Uma semana atrás eu falei de fazer live O ID, ele falou lá E tipo, o Magno nem deve saber da real Tá ligado? Que eu não tive dedo nenhum disso Novamente no time Eu não tive dedo nenhum nisso Outro bagulho que eu não tive dedo E a culpa vem de quem? Nimi de novo Aí chegou Os caras resenham na live Ah, o KUET Tipo, panelou o Magno também Tá ligado? O que 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 o Magno falou? O KUET Tipo, mano Em momento nenhum Nada que teve de decisão No time foi culpa minha Obrigado Em momento nenhum Nada foi eu falei, mano Eu sei Todo mundo abandonou edição Todo mundo Todo mundo Eu sempre tive com o cara E o tempo inteiro O cara tava tipo Querendo criar um imagem Pra mim, mano Mano, sou gato pra caralho Pelo outro cara fez comigo Colocou no cenário e tal Mas pergunta o Castro, mano Eu não consegui abrir live Tinha dia que eu faltava live Tinha dia que eu abria live Calado, mano Calado Porque, mano Qualquer coisa que eu falava Dava uma discussão Ou qualquer coisa que eu falava Era motivo de, sei lá Me xingar É só você perguntar o Castro, mano O Castro foi um dos caras Que tava comigo todos os dias E que eu tava começando com ele todos os dias, mano E eu, tipo, não vou ficar mentindo, não O bagulho acontecia Todo mundo reparava, tá ligado? O bagulho me prejudicava Eu ficava triste Eu sou uma pessoa que sempre tá leve nas lives Eu tava triste Eu não conseguia falar na live Eu não conseguia abrir live direito Eu abri a live, eu ficava triste Conseguia ficar calado a live inteira Tá ligado? E, tipo, assim, mano Pra mim nunca me importou nada disso, mano Tipo, eu tô sempre atrás do meu sonho E só tomando porrada E calado, e calado E agora, mano, foda-se Taquei a merda no ventilador mesmo, mano Tá ligado? Pra mim, já deu, já Não colo mais lá pra fazer live pros caras É, à toa Sua vida do Casoni, tá ligado? Mas, mano, profissionalmente É o quê? Não, foda-se, vou opinar assim Mano, os dois tá errado Que fé Eu acho que o Cauê tá errado De ter ido abrir live Ao invés de tentar novamente E se for verdade o que o Cauê falou Ou de ter errado De ter feito o que o Cauê falou Bem, o Edson também se posicionou Em seu Twitter E disse apenas isso Infelizmente, não vale a pena Rebater algumas coisas Além de ser coisas Sem sentido e mentiras Quem está dentro sabe E quem está próximo nas lives também Rebater é a mesma coisa Que discutir com criança pequena, né? Falou somente isso O que é que você acha Sobre essa treta toda, mano? Deixa aí seu comentário Mercado da Bala Atualizações, né? Despedida do Digo, né, mano? Euan que despediu todos os nomes, né? Da equipe Depois deve formar a equipe ano que vem, né? Vai ficar pagando salário à toa Sem estar disputando nada O Dorito da mesma situação, né? Não faz mais parte da Pain Game Free Agent Laude continua a falar sobre O maior anúncio de 2023 da Verducha Que nome seria esse? Essa jogada aconteceu no treino de tarde E na noite o Tetezito colocou esse emoji aqui, ó A mãozinha, o negócio fechado E o dinheiro no bolso E eu vi também algumas pessoas comentando Que fosse o Gil, né? Porque ele estava de Alpe ali Mas também vi dizendo Algumas pessoas que ele estava jogando de Rush Esse misterioso Então Talvez seja o Pepan, né? Bora só aguardar, galera Bom Não, então Ele de Rush, então Ô, Leozinho Olha aqui, esse aqui, ó E esse aqui Casone, você podia Você podia meter bala Meter bala nesse campeão, hein, Casone Casone, entra aí, Casone Pra dar brincado, viado Sete horas da noite, domingo Sete horas da noite, domingo Sete horas da noite, domingo Pode ser também da comunidade Claro, né? Caralho, velho Caralho, velho Mas eu acho que nem era só isso, não Isso nem ia dar tão pior assim, não Falaram que ele... Não, pô Falaram que ele já tinha levado a advertência por falta de comprometimento com o time Aí ele vai lá e faz isso Já tava afastado Aí ele vai lá e fez isso Já tava na listinha negra, fala Aí vai lá e mexe Apagaram o nome do cara já Tá bom, mas e aí? Mano, eu não queria nem falar sobre isso, tá ligado? Eu não queria nem falar sobre isso aí Mas tipo assim, é franceiro agora, tá ligado? É, esse bagulho do terror aí, mano Mano, não adianta O que vocês falam O que os outros falam, tá ligado? Eu não tô... Eu sempre falei isso pra vocês E sempre vou falar, mano Porque eu não ligo pra Comentário de... De Twitter Esses bagulho assim Mano, não me influenciam em nada, tá ligado? Nada do que os outros falam Me influencia, tá ligado? É... Mano, não tem o que vocês falam, tá ligado? O bagulho foi que Eu não imaginei que ele ia fazer aquilo, tá ligado? Eu não imaginei que ele ia fazer aquilo Eu achei que, sei lá, ia zoar Porque, tipo, ele não mostra a cara dele Não gosta de mostrar o rosto dele E aí eu fui lá e fui fazer a brincadeira, tá ligado? Tipo, mostrar Eu achei que ele ia fazer, tipo, uma brincadeira com Sei lá, com o rosto dele, sei lá Fazer alguma graça Eu imaginei que ele fez aquilo Até porque quando ele mostrou a camisa Eu tirei, tá ligado? Até uma hora E, tipo, né? Fiquei meio sem graça de pá, mas Mano, não tem o que vocês falam, rapaziada Ah, não sei o que A culpa não foi sua, não sei o que lá Mano, eu já falei com o cara Me desculpei pelo cara, sei lá Pedi perdão Falei pra cara Mandei um monte de texto pra ele, sei lá Tô malzão com a situação Não quero mais falar sobre isso Não quero mais falar sobre isso Essa situação aí, sei lá Tô mal, muito mal por ele E por mim também, tipo Porque eu me sinto muito culpado com isso, sei lá Até o dia que ele voltar Do dia que ele foi suspenso Até o dia que ele foi Do dia que ele foi suspenso Até o dia que ele for voltar Eu vou me sentir culpado pelo que eu fiz, mano Mesmo se Mesmo Vai Mesmo se eu não tenho culpa por isso, tá ligado Eu me sinto culpado, tá ligado Eu me sinto culpado, não tem essa Pedi desculpa pra ele, tá ligado Pedi desculpa Mesmo não sendo A culpa 100% minha Mas eu me sinto culpado Eu não tenho o que vocês falaram, mano Eu tô mal pra caralho com a situação Eu não queria que Tivesse acontecido com ele E no vídeo de hoje Você vai ver Praça, pravorante Praça, visão Segunda, segunda Na informação Dos anos de que Tô quase um milhão Pra nossa, me vendo